Vamos falar sobre capacitação. A capacitação hoje é a principal ferramenta para um futuro profissional promissor. Pois é, como é o caso aí de uma das profissões que está em ascensão ainda, é o comércio exterior. Então, você que não sabe muito sobre esta área, presta atenção. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Domingo Sávio, sou professor do curso de comércio exterior da Faculdade de Lourenço Filho. E aproveitando este espaço, vamos falar um pouco sobre o perfil do profissional de comércio exterior, bem como as oportunidades de mercado. Então pessoal, o profissional de comércio exterior é aquela pessoa que atua nas relações comerciais entre as empresas brasileiras, sejam elas exportadoras ou importadoras, com demais empresas sediadas no exterior. Certo? Este profissional, ele cuida da análise mercadológica atual, faz estudos de tendências de mercado, e principalmente, ele cuida do planejamento das empresas, dependendo do perfil, se ela é importadora ou exportadora. Com relação ao perfil deste profissional, eu diria três qualidades, digamos assim. Uma seria a questão do relacionamento, uma outra seria a questão da vontade de aprender, e a outra é a questão de dinamismo. Eu justifico essas alternativas. É porque o comércio exterior, ele é muito dinâmico. Os países vivem em constante negociação. As regras mudam, mudam com muita frequência. E isso força com que o profissional esteja se atualizando constantemente. As normas mudam, ele tem que estar se atualizando, participando de workshops, seminários, para poder estar constantemente atualizado. Isso seria uma característica. E isso também está atrelado ao dinamismo. Agora, com relação ao relacionamento, recomenda-se que o profissional desta área seja muito bem relacionado. Por quê? É o que no mercado de trabalho nós chamamos de network, a teia de relacionamento. Porque cada processo de comércio exterior funciona como uma cadeia. Então, você isoladamente não vai conseguir resolver só. Então, você vai precisar estar se comunicando com outras entidades para que o processo flua com uma certa regularidade. Poderia acrescentar que, na área de atuação, o analista de comércio exterior poderia atua de forma direta ou indireta em algumas áreas. Por exemplo, área comercial, área financeira, área da logística internacional, na área cambial, na área de legislação aduaneira, na área de contratos internacionais, na área de marketing internacional, em negociações internacionais, na área da tecnologia da informação, para citar alguns exemplos. Bom, existem outras opções de mercado de trabalho. Poderia exemplificar aqui os escritórios de despacho aduaneiro. Os despacho aduaneiro, para quem não conhece, eles são prestadores de serviços na área burocrática para desembaraçar as mercadorias que entram ou que saem do país. E eles também demandam de mão de obra qualificada. É mais uma opção. Existem também as trade companies ou comerciais exportadoras. Também é outra fonte de emprego. Existe a opção de você ser um consultor de negócios. E aí, nessa área, eu aconselharia, já que o comércio exterior é um leque muito amplo, eu aconselharia uma especialização em determinada área. E aí, sim, você pode montar a sua consultoria própria naquela área que você é especialista. Tem a opção também de você optar pelo magistério, né? Ser professor universitário também é uma outra opção. Sem contar também com a parte de concursos públicos, né? As instituições financeiras, as grandes instituições financeiras, normalmente, elas têm os seus setores de câmbio e comércio exterior, tá? E quem está formado na área tem grandes possibilidades de trabalhar nesse setor, né? Existem outros concursos públicos, né? Como o analista de comércio exterior do Ministério da Indústria e Comércio, Indústria e Comércio Exterior do MDIC, né? Sadiado em Brasília, existe essa opção. A Receita Federal também faz concurso para auditor, exercendo especificamente cargos de aduana, tá? Então, é assim, eu diria que o posto de comércio exterior, ele, como no caso específico do nosso estado do Ceará, que ainda está em pleno, está em fase de desenvolvimento, de expansão, ele é um mercado promissor. Eu diria, encerrando essas palavras com relação ao tema, eu diria que é um mercado promissor. A Faculdade de Lourenço Filho, ela mantém o seu curso de comércio exterior no período noturno, exatamente para que os seus alunos tenham a opção de trabalhar durante o dia, dentro das suas, na sua área, né? E eu diria que o curso de comércio exterior da Faculdade de Lourenço Filho, ele foi montado de uma forma inteligente, porque ele atende a matriz curricular exigida pelo MEC e, paralelamente, ele atende também o que o mercado está solicitando, tá? Prova disso é que nós temos alguns diferenciais. Por exemplo, lá nós temos aulas de laboratório que são feitas simulações de operações de exportação e de importação, tá? Isso a gente utiliza um simulador do Syscomex, que é o software utilizado no comércio exterior brasileiro. A gente trabalha ele em forma de treinamento, né? com aulas práticas. Além do mais, o curso, a graduação é feita em dois anos, tá? Os professores, eles têm experiência tanto acadêmica quanto profissional, certo? Existe também uma questão que é enriquecedora para os alunos, que a gente faz, periodicamente, a cada semestre, os seminários acadêmicos, que a gente convida profissionais, normalmente autoridades da área de comércio exterior, para ministarem palestras aos nossos alunos, tá? Bom, é isto. Eu queria apenas finalizar aqui esta minha participação transmitindo um recado, né? Para as pessoas que ainda não se decidiram por alguma graduação, que residam em Fortaleza e, principalmente, na região metropolitana de Fortaleza, que é onde as grandes indústrias estão se instalando, né? Se você não tem o curso, você ainda não é graduado de comércio exterior, venha para a Faculdade Lourenço Filho para o curso de comércio exterior. Estamos lá de braços abertos para recebê-los. O preço, digamos, é amigável e a gente procura, se necessário for, opções de financiamento para o curso.